Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um evento hoje em Brasília marcou a regulamentação do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Publicada em junho do ano passado, essa é a primeira lei nacional a tratar da participação e defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública. Ela determina, por exemplo, a igualdade no tratamento aos usuários e define que a autenticação de documentos pode ser feita pelo próprio agente público diante dos originais apresentados pelo usuário. Uma outra medida exige a manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas e acessíveis ao atendimento ao público. Com essa lei que entrou em vigor na última sexta-feira, ela traz alguns direitos para o cidadão, direito a um serviço público de qualidade. Além de alguns princípios, a questão da desburocratização, simplificação, ela traz também para a gente a obrigatoriedade de existir um canal para que o cidadão reclame, para que o cidadão se manifeste e com isso traga uma melhoria na qualidade de serviço. Esse canal agora tem um prazo, prazo máximo para poder fazer o atendimento, de 30 dias prorrogáveis para mais 30, para a solução da sua demanda. Isso é uma inovação, isso é uma grande novidade. O ministro da Justiça Torquato Jardim falou agora há pouco na abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Segundo ele, este é um tema que demanda diálogo com a sociedade civil e uma série de ações eficientes por parte do poder público. Para o ministro, repressão é apenas uma parte da solução dos problemas causados pelas drogas. É repressão sim, é eficácia o poder judiciário sim, mas é saúde, é educação, é crescimento econômico, geração de oportunidade de trabalho. Nenhum país resolveu o problema das drogas aumentando a pena e tempo de cadeia. A solução não passa por aí. Nenhum país resolveu o problema das drogas mediante força e violência policial. É uma transição para muitos, foi uma transição. Para o Brasil está sendo uma transição, particularmente na intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas todos temos consciência absoluta, dentro e fora do governo, no Estado, na sociedade civil, que é a transição. A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas é realizada todos os anos para encontrar as melhores soluções para um tema que mexe com a vida de muita gente. As comunidades terapêuticas foram escolhidas pelo governo como uma das saídas possíveis para o tratamento dos usuários de álcool e outras drogas. O ministro da Justiça comentou sobre essa alternativa de tratamento. O tratamento é caso a caso. Não é um tratamento coletivo que resolva tudo a todos. De modo que nós temos que, enquanto governo, proporcionar a cada um e a cada grupo o melhor tratamento possível. Em alguns casos, será a comunidade terapêutica, porque reúne a família. Esse é o primeiro dado importante da comunidade terapêutica. Ela acolhe a família. O tratamento é feito em família. É um método. Não é único. Há outros. Mas este é o que tem mais aceitação social, porque envolve voluntariado. São, segundo alguns que estiveram comigo, as duas federações, são cerca de 80 mil brasileiros e brasileiras que são acolhidos nas comunidades terapêuticas. O esforço conjunto do governo, juntando três ministérios, desenvolvimento social, saúde e justiça, foi fazer uma conta única de apoio que permitirá este ano que, desses 80 mil, o Brasil possa cuidar de outros 20 mil às custas do governo federal. O edital mencionado pelo ministro Torquato Jardim vai significar um investimento de mais de 87 mil reais para tratar cerca de 20 mil pessoas por ano em comunidades terapêuticas. Mais de 50 toneladas de lixo eletrônico foram recolhidas em pouco mais de 30 dias durante a campanha Semeando Oportunidade. O objetivo é conscientizar a população a descartar esse tipo de lixo no lugar correto. Vivemos em um tempo de transição para um mundo mais digital, que a cada dia transforma as indústrias, o nosso cotidiano e a nossa sociedade. E o lixo eletrônico é o mais emblemático subproduto dessa transição. Além do problema ambiental, esse lixo descartado, de qualquer maneira, é um desperdício de recursos. Para promover o descarte consciente, a Agência Nacional de Águas e a ONG Programando o Futuro desenvolveram a campanha Semeando Oportunidades, na qual os órgãos públicos se uniram para descartar corretamente todo o lixo eletrônico. Em pouco mais de um mês, o resultado é de mais de 50 toneladas de lixo recolhidos para reciclagem. Desde que a gente começou essa campanha, essa ação com a ONG, a ONG já conseguiu arrecadar um milhão e meio em recursos financeiros por conta da separação desse material. Então, tudo aquilo que é descartado e chega para essa ONG aqui em Brasília, ela separa. O que ela não serve para ela, ela devolve para a indústria, monta salas, salas de aulas para os jovens. A gente gera emprego, renda, cidadania para esses jovens e tira um lixo que é altamente contaminante para os nossos rios e o nosso meio ambiente. O lixo eletrônico é um dos mais ricos. Deles são extraídos mais de 60 componentes, como ouro, cobre, vidro, papelão, ferro. A ideia agora é justamente usar os avanços tecnológicos para a reutilização desse material, sem o descarte na natureza, gerando emprego e renda. Além da qualificação, nós temos um programa que estimula as empresas, os órgãos públicos a contratar essas pessoas, uma vez que eles saem com a qualificação e saem com a experiência. E as estimativas indicam que esse resíduo vai continuar crescendo e deve chegar a quase 53 milhões de toneladas por ano em 2021. Hoje o Brasil já conta com centros de recondicionamento de computadores, os CRCs, espalhados pelo país. A meta do Ministério da Ciência e Tecnologia é abrir novos centros e fazer parcerias com os que já existem e ainda não estão vinculados ao governo federal. O grande desafio que temos é conseguir que a rede consiga atender a todos, fazer o descarte correto e ao mesmo tempo recuperar equipamentos para projetos de inclusão digital no Brasil. Foi lançada hoje em Moscou, na Rússia, a campanha Felizes por Natureza. A publicidade quer incentivar os turistas internacionais que participam da Copa a viajarem ao Brasil. Quer mostrar também o jeito alegre e o estilo de vida do povo brasileiro. A campanha conta com vídeos, painéis e imagens de destinos turísticos do Brasil por toda a capital russa, desde a área de desembarque internacional do aeroporto. A ideia é que a campanha atinja mais de 5 milhões de pessoas em solo russo e mais de 119 milhões no meio digital. A página da campanha na internet em inglês, espanhol e português pode ser conferida no endereço que aparece aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e a nossa programação ao vivo está na página da TV NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho